E nós registramos a diplomação dos eleitos nas eleições 2014. Foram 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, senador, um senador, governador. E nós estivemos lá para prestigiar esse importante evento no Teatro Investário da UFAC. A diplomação dos candidatos que venceram as eleições 2014 no Acre ocorreu na última sexta-feira, dia 19. A solenidade foi realizada no auditório do Teatro da Universidade Federal do Acre, UFAC, com a presença de convidados e o público em geral. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre diplomou na solenidade governador e vice, um senador, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Com a diplomação, os candidatos eleitos estão aptos a tomar posse em seus cargos. Vencemos a parte de campanha, a parte de votação, a apuração dos resultados, revelamos os eleitos. Entramos, posteriormente, numa fase de prestação de contas. Todos os eleitos, também os partidos políticos, prestaram contas. O Tribunal acabou de apreciá-las na última segunda-feira, de maneira que todos os eleitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores do Estado, estão aptos a serem diplomados. O diploma significa o ápice da atuação do Tribunal Regional Eleitoral em matéria de eleições. A partir de então, os candidatos eleitos estarão já na linha, na reta final para o exercício do mandato. Eu já tenho uma história na política de três mandatos de deputado estadual, fui prefeito da Universidade do Flávio do Rio de Janeiro e estou encerrando agora de 31, 8 anos de vice-governador do Estado do Acre. Vou pegar toda essa experiência que a gente adquiriu, com muita responsabilidade, e representar o Acre e os acrianos no Congresso Nacional. Quero dar tudo de mim, para a gente poder honrar os votos que nós tivemos, honrar o Acre e honrar esse povo maravilhoso que, tão gentil, foi comigo durante já o sétimo mandato que eu estou conseguindo na vida pública. Representar é muito bem representado. Este é o meu grande e maior desafio. Não foi só ganhar as eleições, agora é responder à altura, à grande votação e à confiança que os acrianos depositaram nesse jovem senador da República. Eu assumo um compromisso com todas as famílias acrianas, com todos os brasileiros que escolheram o Acre para viver e para morar, e eu vou ser senador de todos. E vou cumprir muito bem meu mandato, representando muito bem o nosso Estado no Senado Federal. Felicidade muito grande a todo o público do Amazônia S.A. e a todo o povo do Acre, a minha alegria, porque agora a responsabilidade é imensa. Temos que fazer um mandato realmente voltado para as necessidades do povo do Acre, aquilo que nós propomos durante a campanha, que é fazer um trabalho pela industrialização, pela geração de emprego e renda, através do mandato parlamentar, trazer os recursos para o Estado e lutar pelas reformas que esse país precisa. Estou muito feliz que Deus nos abençoe e que o povo do Acre continue confiando na gente. É um momento de renovação da política, de novo encontro com as responsabilidades das diretrizes de governar, de montar uma agenda de desenvolvimento. A minha responsabilidade é dirigir um Estado pelo caminho dos melhores valores da democracia e convergindo desenvolvimento, qualidade de vida, conservação dos recursos naturais. E com isso se eleva a história, se eleva o povo do Acre. Darei o melhor de mim, se Deus quiser, por esse caminho da democracia. Darei o melhor de mim, se Deus quiser, por esse caminho da democracia.